Sabe quando você compra um sifão de metal ou para o lavatório ou para a cozinha e às vezes ele vai ficar aparente e na hora de encaixar o seu instalador diz que não serve, que você tem que trocar por um sifão sanfonado? Isso acontece porque muita gente não conhece ainda a luva articulável da Esteves. É uma luva de metal que você coloca na parede e você regula o ângulo. Essa aqui é a luva articulável. Esse tubo aqui é a mesma medida do tubo do sifão. Aqui por dentro tem com essa rosca, essa peça que vai fazer a articulação e aqui a borracha de vedação. Então aqui, essa peça vai fazer esse movimento aqui articulando. Aqui por dentro tem uma borracha de vedação, tipo a borracha que vem no joelho azul e fica na parede onde encaixa o sifão. Então aqui conforme você vai encaixar na parede, esse acabamento é o que pega no sifão, encaixa aqui, e você vai colocar aqui na luva articulável. Vai encaixar ela na parede, no lugar do sifão. Esse tubo vai encaixar lá. E o sifão vai pegar nessa parte aqui. Você vai encaixar aqui. E não precisa nem... Quando encaixou aqui, a borracha já veda. Encaixou aqui, você dá um aperto. Que aí vai vedar nessa parte aqui. E pra ele não ficar muito mole essa parte aqui, pra ficar bem presa. Aqui eu tô botando o sifão reto lá na parede. Essa distância aqui, ó. Você tá vendo mais ou menos o quanto que ele tá corrigindo. Do desalinhamento. Ele dá uma corrigida boa. Ele vai articular bem. Se tiver muito mais do que isso, aí você tem que ir pro sifão articulado. Mas na maioria das vezes, essa diferença é pequena. Porque às vezes você escolhe uma cuba diferente. Um tamanho diferente. E aí foge um pouquinho do centro do esgoto. Mas essa luva você vai corrigir bastante. Aqui, ó. Dá pra ter uma noção de onde tá preso. E onde tá o copo. Aqui, ó. Eu vou botar ele reto agora. Ela reta. Olha como mudou bastante. Aqui. Vou articular de novo. Articulei no máximo. Encostei aqui. Viu que dá pra tirar uma diferença grande. Essa mesma luva serve tanto pra sifão de cozinha, que é esse aqui, quanto de lavatório e tanque. Tem a luva com a medida maior também. Sifão, normalmente. Sifão, normalmente. Cozinha é 1,5 por 1,5. Quando é lavatório. Quando é lavatório é 1 por 1,5. E tanque 1,5 por 1,5. E no caso de alguns tanques grandes ou tanques de inox, eu uso o mesmo de cozinha. E essa luva com a luva. E essa luva, duas medidas. Essa de 1,5 e a de 2 polegadas também. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva pra participar do canal. Deixe o seu comentário. Deixe o seu like. Deixe o seu like.